É isso aí gente, estamos de volta, né? Rapidinho, cê viu? Atrações aí bacanas no fim de semana, final de semana que vem também mais atrações pra você. Fica ligado porque a cidade tem muita coisa acontecendo aí, a gente às vezes acaba perdendo, né? E por falar em coisa acontecendo, lá no facebook.com.br de A de Tresópolis, né? Cê sabe, todos os dias tem um convite de participação, além, é claro, dos nossos links, da nossa capa, das nossas fotografias. Tem sempre um pedido de participação e o de hoje tá dando o que falar lá também, né? A gente tá dando o que falar. A gente tá falando em relação a essas famosas retornadas, né? Que os motociclistas estão utilizando no canteiro central. Tem aqueles espaços ali que são dedicados aos cadeirantes, né? Pra que o cadeirante faça, né? Atravesse de um lado ao outro da nossa avenida principal. E aí muitos desses motociclistas aí, motociclistas não, né? Esses motoqueiros aí irresponsáveis acabam fazendo aquilo ali de retorno, né? Falei duas questões. E primeiro, que aquilo ali não é pra passar moto. E segundo, que cê tem que atravessar uma ciclofaixa, né? Colocando o pessoal em risco pra poder fazer essa manobra aí, sem contar o próprio pedestre também, que acaba sempre suscetível a isso. E a gente tá perguntando o que cê acha disso. Cê acha que os motoqueiros fazem isso, né? O que cê acha dessa atitude dos motoqueiros? Tem um monte de gente participando lá. Daqui a pouco eu vou ler algumas dessas participações. E já vou adiantar aqui que o pessoal, gente, se eu fosse você que é motoqueiro, né? Não motociclista. O motociclista sabe e cumpre as regras. Mas você que é motoqueiro, ó, toma cuidado. Tem gente aqui que falou que se vê vai dar tapa, né? Então, cuidado, tá? Se eu fosse você, não dava mole, não, porque senão você vai tomar um tapa na orelha aí. Olha só, gente, vamos pra imagem do dia? Eu vou falar, antes de eu sentar lá com o Vanderlei, Rica, coloca na tela aí a imagem do dia. Vai, bota aí, grande, pra gente ver qual é a imagem do dia de hoje. Abre aí na tela inteira. Eu já vi que a... É a reta, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, chefe. Essa é a reta? É, né? Essa é a reta dos anos 20. Essa ficou fácil por causa do dedo de Deus lá atrás, né, Vanderlei? O dedo de Deus entrega fácil, né? Essa é a reta dos anos 20, quando estava sendo construído ali ao lado da estação, do que seria a estação, o prédio dos Correios. O prédio dos Correios veio antes da estação da Vasa, né? Que depois foi nesse local construído o colégio estadual. O prédio dos Correios vem antes da estação? É, a estação é de 1926, embora alguns historiadores tenham dito que ela é de 29, na verdade, ela é de 26, foi inaugurada em 26, mas o prédio do Correios é de 23, 24. Então, é de um pouquinho antes. E está ali a obra, à direita, a construção do prédio dos Correios. Muita gente acredita, inclusive, que o prédio do Correio fazia parte do complexo ali da estação, né? E, na verdade, não era. Exato, na verdade, o prédio do Correio é de antes. Inclusive, esse prédio dos Correios já está numa propriedade que era, de fato, dos Correios. Porque, depois da construção do prédio dos Correios, foi desapropriada a área de terra, desde o supermercado Regina ali, aquele vidraçado, aquele novo, até próximo ao fora. Foram dois terrenos desapropriados pela rede para trazer, então, a estação para ali e fazer a linha do trem. Fazer, é porque tinha esse espaço para fazer isso. O trem passava ali, atravessava a rua na altura do posto de gasolina e seguia por trás daquele centro comercial, da igrejinha, da loja de rações, atrás do Correio, até chegar no estadual. É, e outra curiosidade também do pessoal relacionado à estação, né? A gente sempre falava isso, que muita gente achava que o trem passava pela frente da estação, né? Como se fosse na frente do estadual ali, mas, na verdade, ele vinha por trás, né? O pessoal apiava. Como acontece, normalmente, em todas as estações, né? O pessoal apiava do trem nos fundos, né? Como é, na verdade, a maioria das estações é assim que funciona, né? É, a maioria é, você vai em Minas Gerais, lá as estações são todas, né? Você entra e o trem está ao fundo, né? Não tem jeito. Tem mais uma foto aí, Rica? Bota pra gente aí, por favor. Essa fotografia, agora, mostra, já dá, de novo, está lá a cordilheira da Serra dos Ogos, um pouquinho, parece um pouquinho mais distante. Essa aí é a Avenida Delfo Moreira, mas o curioso dessa imagem é esse cedro. Esse é o tal cedro centenário que havia na esquina do Império, né? Então, ali dá... Que a gente falou, um tempo atrás, né? Que você falou que deu espaço ali a um prédio. A construção do Sobrado, do pai do Miguel Anasso Jorge, né? Então, naquela construção à direita, naquela casa ali de quatro águas, ali vai sair o prédio da esquina do Império, e onde está essa árvore, vai surgir, então, a outra esquina, né? A construção, que são dois prédios feitos pelo construtor Lino Aronha, né? Pelo Lino Aronha, né? Lino Aronha, Lino Aronha é lema. E essa imagem interessante, que mostra bem a vásia, essa fotografia, no caso, é de 1918. Então, você vai ver a Praça de Santa Teresa, aí à esquerda, já com algumas árvores num tamanho razoável. Ou seja, essas árvores foram plantadas em 1913. Então, elas têm cinco anos de idade. Já estavam grandes. Todas elas já foram substituídas. Dessas todas da praça, sobrou apenas aquela árvore centenária, a gente está falando da árvore esquerda, né? E esse cedro rosa maravilhoso aí foi tema de polêmica, né? Na época, quando o dono do terreno resolveu fazer ali uma casa, quando foi e saiu, sobrado, é claro que saíram as pessoas em defesa de não derrubar a árvore. Ih, mas já tinha esses movimentos lá? Tinha essa confusão. Gente, em 19... quanto? Isso em 1920, né? Em 1920 já tinha ativista ecológico lá. E os nossos ativistas não eram qualquer coisa, não. Ah, eram ativistas. A gente sempre fala... Então, quem saiu em defesa dessa árvore foi o Alberto de Oliveira, jurista, poeta, né? Um grande nome da literatura brasileira. Um grande nome da justiça brasileira, inclusive. Ele morava em Petrópolis e estava sempre por Teresópolis, no seu círculo de amizades que havia por aqui. Então, ele saiu em defesa de não derrubar esse cedro rosa. E conseguiu, inclusive, o tombamento do terreno. O Estado teria adquirido esse terreno para manter o cedro e fazer, na sombra desse cedro, uma escola estadual. Isso aí, você vai encontrar notícia disso nos anos 21 e 22. E em 22 não teve jeito de derrubar o cedro e ficou por isso mesmo. Botou para baixo, não teve jeito, né? Esse relato, você encontra... Existe pouca coisa no jornal sobre isso, mas há uma crônica do Lima Barreto. Olha, o Lima Barreto. Aí vem o Lima Barreto para citar o nosso cedro, né? Ele vai comentar sobre a luta do Alberto Oliveira em Teresópolis, onde ele está... Para salvar. ...com um turco que está querendo derrubar uma árvore para fazer mais uma casa de aluguel. Então, a confusão era essa. Então, tem uma crônica muito deliciosa, uma crônica muito interessante do Lima Barreto, falando do cedro de Teresópolis e da luta em glória do Alberto Oliveira... Com o turco. Com o turco, que seria o pai do Miguel Nascimento Jorge. Gente, parece que a gente está vendo um problema agora nosso, né? A história do Brasil... Teresópolis está no contexto da história do Brasil, né? Ou seja, nós tivemos um período... Ainda nós somos das três cidades serranas, das três cidades serranas, a mais próxima do Rio de Janeiro. A mais conexa, né? A mais fácil de chegar, né? E o bairro mais nobre, talvez, do Rio, certamente que pode vir a ser Teresópolis, se você tiver essa preocupação com manter uma cidade agradável, agradável aos olhos e agradável para a qualidade de vida, né? E naqueles anos, quase 100 anos atrás, havia uma interação muito grande das pessoas mais cultas, das pessoas mais envolvidas, das autoridades com Teresópolis, né? Então, Teresópolis era o local de passeio dos grandes nomes nacionais, né? Então, você vai encontrar aqui presidentes, governadores, poetas... Era o recanto onde as pessoas vinham para descansar e para buscar qualidade de vida. E o que eu sempre falo também, né, Vanderlei? Nessa época, esses intelectuais que estavam muito à frente do tempo deles, né? E por isso foram imortalizados por suas obras, todas essas pessoas já tinham uma preocupação que é latente na nossa sociedade e que foram perdidas nos últimos anos, nas últimas décadas, que é realmente resguardar essa nossa qualidade de vida, resguardar essa nossa capacidade de sermos uma cidade atraente por suas características bucólicas, né, tradicionais, tranquilas, né? Então, quando a gente fala que o gestor público, né, que o poder público, que os vereadores, que a sociedade civil organizada precisa ter essa questão da preservação da nossa identidade cultural e histórica como prioridade, é por isso que a gente está falando que essa luta não é... não nasceu agora, né, Vanderlei? Essa luta remonta lá em 1920. O Lima Barreto, inclusive, o texto dele é muito interessante porque ele fala de que, naqueles anos, isso aí, menos de 100 anos atrás, nós falamos de 1920, ele fala que em Teresópolis ainda havia uma característica do Rio Antigo. O Lima Barreto foi um dos autores brasileiros que mais comentou sobre o Rio Antigo. Ele falava do cotidiano, né, as crônicas dele falavam... Ele era um repórter do tempo dele. E ele fala que o Rio estava perdendo essa coisa que ainda havia em Teresópolis, que antes o Rio era de mata, e antes as pessoas no Rio cultivavam o hábito de quintas, de chácaras, de casas em centros de terreno, e isso tudo está acabando no Rio, falava o Lima Barreto lá em 1920, né? E dizendo que isso havia ainda em Teresópolis, que o charme de Teresópolis eram as chácaras, eram as quintas, eram as vilas, que nós estávamos falando, em 1920 é o período das vilas em Teresópolis. Então, e isso aí, esse saudosismo do Lima com relação ao rio que não havia mais, do rio dele que não havia mais, e que havia ainda em Teresópolis, hoje nós olhamos para trás e vemos também que nós perdemos isso em Teresópolis. Hoje a cidade está quase toda concretada, mesmo as pessoas que podem ter um bom jardim não cultivam um bom jardim. A verdade é que a gente tem uma cidade hoje de Baixada Fluminense, praticamente. Só você vê o centro da cidade aí, com ambulante, com loja popular, com caixa de som na calçada. E com a despreocupação do bonito, né? O belo faz bem aos olhos, ele faz bem à alma e ele te melhora. Então, você olhar para uma coisa bonita, mesmo que não seja a sua, um jardim bonito, uma fachada bonita, aquilo te dá uma qualidade de vida, te dá uma perspectiva de que você está morando num local progressista, num local bonito, e aquilo te melhora. E o feio, ele te deprime, ele te impede de produzir. Realmente, você convê com uma cidade, ele te limita muito, e isso é muito ruim para uma cidade que quer se desenvolver, e uma cidade que quer viver do veraneio, do turista, do visitante, né? Então, nós precisamos melhorar a qualidade de vida para aumentar, inclusive, melhorar a economia local. Melhorar a economia. E tem muita gente que, esses idiotas que têm opinião para tudo no Facebook, né? Que vão para o Facebook quando a gente levanta questões como essa e dizem Ah, esse é um discurso elitista, né? Que é transformar a cidade de Teresópolis em uma cidade elite. Não é isso. É não deixar a nossa cidade virar uma Baixada Fluminense. Nada contra a Baixada Fluminense. Mas a característica de formação da Baixada Fluminense é completamente diferente da nossa. O Anderley está falando. A nossa composição histórica traz e remonta a grandes intelectuais, as pessoas vultuosas, fomos capital, né? Fomos referência política. Não é a construção histórica da Baixada Fluminense, que tem uma relação ali com o trabalhador braçal, com a coisa das fábricas, né? Enfim, do subemprego. É uma característica de formação. Não tem nada contra isso. Mas a gente não pode deixar transformar a nossa realidade, que é uma realidade de uma cidade diferenciada e bonita, né? Já foi um dia. Continua sendo, não por esforço das pessoas, né? Pelo contrário, porque o esforço é torná-la cada vez mais feia, é o que parece que tem sido feito. Não é um discurso elitista, né? Pelo contrário, é um discurso de preservação e de manutenção da nossa... Mas essa questão do bonito não está ligado, necessariamente, à elite. Nós temos uma crônica aqui, em 1944, quando foi derrubado um casarão que havia ali, onde está hoje o Instituto Médico Legal, onde era a antiga delegacia, ele tinha um casarão para abrir aquele palmaturco, tinha um casarão ali. Era chamado de Casa Fantasma. A Casa do Piano tocava sozinha? A Casa do Piano tocava sozinha. Tem uma história interessante sobre isso. E tem uma crônica da Helena Berlim, que foi uma cronista da imprensa local, daqueles anos 40 e 50, e ela fala que estava vindo de ônibus do Alto à Várzea, provavelmente num ônibus da aviação Melhoramentos, né? Melhoramentos. E que se surpreendeu com um senhor que comentou com o outro, quando passaram em frente à casa, e a casa estava sendo demolida, e ela se surpreendeu com esse senhor, dizendo, poxa vida, a cidade está se perdendo, as coisas bonitas estão acabando. E esse senhor era um jardineiro, uma pessoa simples. E o outro convenceu-se também do discurso desse interlocutor, e ambos falaram sobre as coisas que a cidade vinha perdendo, sobre os jardins bonitos que não tem mais, sobre as fachadas que estavam ficando feias. Isso aí, em 1944. Ou seja, a beleza, ela agrada aos olhos de todos. É um discurso muito pobre esse, de dizer que é elite que gosta do bonito, né? Isso é muito pobre. Então não é verdade, o pobre gosta de luxo, já dizia o Joãozinho Trinta, né? Gosta mesmo. Então o pobre gosta de coisas bonitas sim, e talvez goste até mais. Só que você se acostuma com o feio, né? O Capiba dizia que, quando disseram perto dele, que quem gosta de osso é cachorro, eu disse, não, o cachorro adora carne, ele come osso é porque dão isso a ele, né? Então nós comemos osso hoje porque é o que estão nos dando, estão nos oferecendo. Porque a gente gosta mesmo de bife, de filé, de coisa gostosa, de coisa agradável, né? Deu que lutar por isso. Mas infelizmente, e para isso a gente, esse querer, a gente nunca pode deixar de gostar disso, porque a gente tem que continuar querendo isso. A gente não pode se conformar com a cidade feia, desorganizada. A gente tem que lembrar dessa cidade bonita e querer de novo essa cidade bonita, porque é isso que nos faz bem. É isso aí. Gente, sábado tem, amanhã tem aniversário da Academia, né, Wanderlei? Queria que você falasse um pouco sobre isso, comemorando mais um aniversário. A Academia fez agora 66 anos, em 21 de abril, que é a data de fundação da Academia, em 1961. E tem evento na Casa de Cultura, 7 e meia, 21 e 30 amanhã, 19 e 30, em Araras, na Casa de Cultura do Off-Block, onde vão ser feitos, vai ter uma solenidade, vai ter um evento, a programação é bastante vasta, aberta a todos. E, nessa data, vão ser lembrados, não só, vão ser lembrados os membros primitivos, os que deram, os que ocuparam as primeiras cadeiras da Academia de Letras. Então, é interessante, porque dá memória também das pessoas que foram relevantes naqueles anos 60 e que não podem morrer na memória das pessoas. Porque essa coisa da imortalidade da Academia, ela vem em função dos feitos, né, então, ninguém é imortal, né, mas certamente... Seus feitos, a sua produção, sim, né. Mas os feitos transformam você em imortal, né, tem pessoas que morrem no dia seguinte do sepultamento do corpo, tem outras que vão morrer um ano depois, dez anos depois, e nós temos hoje ainda a memória de pessoas que morreram há 200, 300 anos, mil anos. Essa imortalidade, então, embora ela seja relativa no tempo, ela existe em função dos feitos que você tem. Então, quando você é uma pessoa relevante à sociedade, certamente que você não morre, né. Então, você vai ser sempre lembrado, sempre buscado aos seus ensinamentos, o que você dizia vai sobreviver além do seu corpo. Isso é muito interessante. Está aí a imortalidade da Academia e daqueles que fundaram a Academia. Isso vai ser tudo lembrado nesse evento deste sábado na Casa de Cultura do Off-Block, às sete e meia da noite. Então, amanhã, você já sabe, boa opção para você, aniversário lá da nossa Academia Teresopolitana de Letras, a partir das 19h30, lá na Casa de Cultura. Chefe, muito obrigado, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos nós. Hoje não tem greve aqui, não, né, gente. Dia de trabalho, né. Dia de trabalho. Hoje... Na terras a gente vai trabalhar, tá, gente. Trabalhamos hoje, trabalhamos na segunda, que é o dia nosso, né. Hoje não é o nosso dia, não. Segunda também. Hoje é só mais um dia santo, um outro dia de trabalho para a gente. E segunda-feira, o dia do trabalhador, eu acho que a gente tem que mais é que nos homenagear nesse dia, porque é o dia de quem... De quem trabalha de verdade. De quem encara o batente, né. De quem está pendurado aí nessas... Uma época de tanto vagabundo, né. Bom a gente homenagear um pouco o pessoal que trabalha de verdade. Obrigado, chefe. Bom, vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. O doutor Fred Maia já está aí, gente. Vamos falar desse negócio de trabalho aí, da greve. Será que o Fred Maia fez greve hoje? Será que ele apoia essa greve? Vamos perguntar a ele, daqui a pouco a gente está de volta.